Música Todos sabem que a amamentação é a melhor forma de alimentar os bebês, além de trazer muitos benefícios para as mães. Nós entendemos que mesmo sendo algo natural, algumas vezes as mães precisam de uma ajuda. Por isso, há 30 anos, a Lansinó vem desenvolvendo uma linha de produtos inovadores, garantindo que as mães tenham sucesso ao amamentar. Como nossos sacos de armazenamento de leite, que foram desenvolvidos especialmente para que as mães possam armazenar, congelar e proteger todos os nutrientes do seu precioso leite. Antivazamento livre de bisfenol A, os sacos de armazenamento de leite Lansinó já vêm pré-esterilizados e possuem um fecho hermético duplo, que previne vazamentos. Para proteger ainda mais o leite, eles têm uma aba para anotação separada da área de armazenamento, reduzindo o risco de contaminações. Os sacos foram desenvolvidos para serem guardados horizontalmente para um armazenamento que não ocupa muito espaço. Coloque os sacos em uma superfície plana ou dentro de um recipiente plástico para evitar que eles grudem no interior do freezer. Para descongelar o leite, deixe o saco em temperatura ambiente ou coloque dentro de um recipiente com água quente. Os sacos possuem um design único que permitem a fácil transferência de leite, evitando vazamento. Sacos de armazenamento de leite é da Lansinó, a marca número 1 em amamentação.